Hi people! Estou aqui, gente, pra começar um vlog de leitura da quarentena. A gente sabe que estamos vivendo esses tempos aí, nos protegendo e isolamento social contra o coronavírus. E eu quero fazer um vlog de leitura com vocês com apenas um livro, certo? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. É no Kindle e eu vou ler um livro de uma autora nigeriana chamada Buki Emequeta. Acho que é assim que eu vou deixar escrito o nome dela. Deixa eu colocar aqui na capa pra vocês verem. As Alegrias da Maternidade. É um livro que eu tive ótimas referências. Acho que a primeira resenha que eu vi desse livro foi no... Como é o nome? No canal da Tami. Do Letera Tami. Eu, assim, adorei. Eu li agora o primeiro capítulo, que se chama Mãe. E já estou em 2% do livro pra começar o segundo capítulo, que é A Mãe da Mãe. E eu vou tentando atualizar pra vocês como está sendo essa leitura e quais as minhas impressões. Desde o primeiro capítulo já aparece uma leitura, assim, bem visceral. Então, bora lá. Gente, eu tô aqui descendo as escadas do meu prédio. E eu tô descendo porque eu quero fazer uma... Deixa eu iluminar mais um pouquinho. Eu quero fazer um exercício. Porque nessa quarentena a gente fica super parado, né? Então, vamos lá. Vou fazer um exercício aqui embaixo. Oi, pessoas. Tô aqui mostrando pra vocês essa xícara. Com um sorvetinho de napolitano. Porque, sim, esse vlog vai sair bem mais pra frente. Só que eu tô gravando na quarentena. Isso quer dizer que eu vou virar uma bola durante essa quarentena. Porque eu só faço comer, ler e dormir. E daqui a pouco eu vou ler mais um pouquinho de Alegrias da Maternidade. E venho atualizar pra vocês. Alegrias da Maternidade. Olha só, gente. Eu comecei esse vlog quarta-feira. Então, o seguinte é esse. E hoje é sexta-feira. E eu pretendia ler até hoje As Alegrias da Maternidade. Eu devo ter colocado alguns clipezinhos do que eu fiz hoje. Hoje foi um dia super produtivo para os estudos, pra mim. E eu acabei lendo pouco. Eu li só 14%. E o livro tem 200 e poucas páginas. É uma leitura super interessante. Mas eu acabei não tendo tempo. Hoje também a Netflix liberou a quarta temporada de La Casa de Papel. E eu tô viciada. Enfim. Mas eu quero ler até pra vocês. O último trechinho aqui que eu li e que me chamou muita atenção. Deixa eu ler pra vocês. Mas a arte de amar, ele sabia. Estava reservada a homens com mais profundidade. Isso aqui é o pai de Noego. Acho que é assim que fala. Que é a protagonista da obra. E como ela é estéreo. E parece que já foi assim recusada pelo seu primeiro marido. Ele tá pensando quem seria digno de tê-la como esposa. E aí ele fala qual o tipo de homem, não é? Que a faria feliz. Homens que não tivessem que dedicar todos os momentos de seu tempo a trabalhar e preocupar-se com comida e lavoura. Homens que pudessem dedicar algum tempo a pensar. Então talvez homens pensantes possam amar mais. Eu achei super interessante. E o que eu posso dizer, gente? Até agora, da leitura. Eu tô gostando. A leitura começa com... Como é que se diz? Uma... Uma mulher que é a... Noego, né? Meia atormentada, triste. Aí é o primeiro capítulo. E a partir do segundo, a narrativa volta ao passado. E a gente vai conhecer a mãe dela. E o pai. E a relação que essa mãe tem com esse pai. Embora ele seja poligâmico. Mas o pai dela, que no caso é o avô da protagonista. Disse que a filha não iria casar. Que não era pra casar. Então ela é amante. Enfim. Mas ela é determinada. Ela é uma mulher que não se coloca como subserviente a homem nenhum. Mas ao mesmo tempo tem uma relação que tenta sempre agradar o seu pai e ao seu esposo. E quando a gente vê... A mãe morre, né? Eu espero que não seja um spoiler, gente. Eu acho que... Enfim. Mas a mãe morre. E a protagonista, quando tá com seus 16 anos. Ela é apresentada a um jovem para casar. Só que passa um tempão. E ela não tem filho. E ela começa a ser rejeitada pelo esposo. É criticada pela família. Pela comunidade. Porque é como se ela não fosse mais interessante. Como se ela não fosse completamente uma mulher. Porque ela não consegue dar um filho para seu esposo. E a família dele logo providencia a segunda esposa mais jovem. Que dentro de um mês já engravida. E aí começa toda a complexidade do livro. Mas sabe o que me chamou mais atenção? É que no momento que... Que a protagonista pede a divindade, não é? Reza para ser mãe. Dá para perceber que ela não está pedindo. Porque é um grande desejo dela ser mãe. Sabe? Mas ela está pedindo porque é cobrado isso dela pela sociedade. A sociedade quer que ela seja mãe. Para que ela seja uma mulher completa. Então é isso, gente. Amanhã eu vou fazer uma maratona de 12 horas. Que quando sair esse vídeo aqui já vai ter saído o vlog dela. Que é um esquenta aí pré-páscoa. Então eu devo continuar a ler esse livro. Hoje um pouquinho antes de dormir. E domingo eu termino esse vlog para vocês. Tá bom? Até mais. Bom dia, gente. Hoje já é segunda-feira. 6 de abril. Eu prometo a vocês que eu já vou gravar um pouquinho desse vlog. Porque eu tenho que voltar para as alegrias da maternidade, gente. Eu fiz uma maratona 12 horas antes de ontem. Lendo outro livro. Ontem eu me dediquei mais a meus estudos e acabei não lendo. Mas olha que belezinha. Chegou aqui em casa. Gente, esse aqui é um suspense de um escritor nacional também. Gustavo Ávila, O Sorriso da Hiena. É muito bem falado esse livro. Certo? Olha o que está aqui atrás. É possível justificar o mal quando há intenção de fazer o bem? Nossa, que massa, gente. Não é muito grosso. E esse livro, eu sempre estava namorando ele na Amazon. Ele sempre estava quase 30 reais. Mas essa semana ele estava na promoção de 17,45. Eu digo, gente, eu posso comprar. Agora eu vou aproveitar. Então é isso. Até mais. Oi, gente. Estou aqui de volta para continuar esse vlog de leitura. Desse texto maravilhoso. Que é As Alegrias da Maternidade. Eu sei que estou em dívida com vocês. Eu não sei qual foi o meu último update. Mas hoje já são 6 de abril, segunda-feira. E é isso. Mais uma hora da tarde. Eu tenho que estudar. Tenho que escrever um pouquinho. Mas antes de escrever, eu vou dar 4 tempos de pomodoro para As Alegrias da Maternidade. Para ver quanto eu avanço. Então eu só li 14%. Eu comecei a ler esse livro desde semana passada. Eu já li outro inteirinho numa maratona de 12 horas. E não continuei ele. Mas não é porque ele está ruim. É porque eu começo a fazer outras coisas. Estudar. Começo a escrever a tese. Enfim, me empolgo. E de repente o dia acabou. E está um horário assim bem louco. Por causa da quarentena. Espero que vocês entendam. Mas hoje eu quero dar essas duas horas. Porque normalmente eu faço um tempo de 30 minutos. Descanso 5. Outro tempo de 30. Descanso 5. Então ficam duas horas fechadas. Para ver quantos por cento eu vou avançar. Nas Alegrias da Maternidade. Tá bom? E digo para vocês. Bora lá. Oi gente. Eu vim atualizar um pouco para vocês. Eu cheguei em 37% das Alegrias da Maternidade. Eu estava em 14%. Então eu li duas horas, né? Quatro pomodoros de 30 minutos. E gente, a leitura está incrível. Eu só vou parar agora. Porque eu tenho que estudar ainda um pouquinho. Eu tenho que terminar o almoço. E sim, gente. É mais de quatro horas da tarde. Eu ainda não almocei. Porque essa quarentena está mexendo com toda a nossa rotina, né? Na verdade. Mas sobre o livro, eu já dei risada aqui em várias partes. Porque New Ego, ela sai do seu vilarejo para casar novamente. Mas com um homem de lagos. E ela, quando vê o seu esposo, não gosta dele fisicamente. Acha ele estranho, gordo, diferente dos homens do seu vilarejo. Que parece muito mais viris. Ou que ela carrega na formação cultural dela do que seria um homem. Então eu acho legal como a autora, ela traz para esse livro os estereótipos, sabe? Masculinos. Estereótipos rurais, urbanos. Ela chega, então, em lagos e acha tudo diferente, tudo estranho daquela vida tradicional que ela tinha. Só que agora eu estou numa parte um pouco triste. Porque acontece uma tragédia com eles. Que não vou contar aqui para vocês porque é um spoiler. Mas aí acontece outra coisa legal com eles, feliz. E aí acontece outra tragédia. E a gente percebe como as demandas, pelo fato de ela ser mãe, a atrapalham, por exemplo, a ela sair de casa e ser comerciante. E colaborar em casa financeiramente. Como pesa para a mulher enquanto mãe, ser mãe e ao mesmo tempo ser uma mulher que coloca também dinheiro dentro de casa. E como isso humilha, sabe? O seu esposo que antes era um grande provedor. Enfim, eu estou gostando muito. Eu acho que eu vou ter muitas surpresas ainda nessa narrativa. Então estou em 37% e estou gostando muito. Não sei se eu vou ler mais um pouco hoje. Mas se eu for ler mais alguma coisa, talvez eu traga uma atualização. E amanhã eu leio mais. E vou tentar ler bem mais do que hoje. Porque dia 9 de abril à noite eu começo uma maratona literária de Páscoa. E eu já quero ter terminado este livro. Até mais. Oi gente, boa noite. Eu estou aqui na janela da minha sala. Eu tenho 71% das alegrias da maternidade. E vou encerrar por aqui hoje. Porque já estou com sono. Já é mais de meia noite. Hoje são 8 de abril. É isso mesmo. Deixa eu fechar aqui para vocês não verem spoiler. Hoje são 8 de abril. E eu pretendo terminar este livro amanhã. Porque eu vou começar a maratona de Páscoa. Então eu vou começar novos livros. E eu quero finalizar este vlog. E eu quero dizer para vocês o seguinte. Saí da janela. Fiquei com medo de meu que não cair. Enfim. Eu queria chamar a atenção para três coisas. Que me provocaram na leitura. Não é? Durante esse processo. Até os 70%. Primeiro que... Como é difícil para as mulheres que só têm filhas. O fato de ter menos filhos homens do que outras. Como isso as diminui em algumas culturas lá na Nigéria. Outra coisa que me chama muita atenção. Porque muitos homens aderem à poligamia pela cultura. Por exemplo, o marido de Inuego tem que assumir as mulheres e os filhos do irmão quando ele falece. Então ela tem que passar por tudo isso. E a gente também vê todo o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial nesse romance. E como alguns homens nigerianos eram sequestrados à luz do dia para irem para a guerra, lutar junto do exército britânico. Então a gente percebe toda essa violência que era imposta para os nigerianos, para os africanos. Mesmo depois da abolição da escravatura. Essa dependência dos brancos, principalmente aqueles que saíam da área rural para melhores condições de vida em Lagos, que era a capital da Nigéria. Então naquele período eles encontravam melhores condições de vida trabalhando na casa dos brancos. Mas como estava tendo a Segunda Guerra, muitos britânicos voltaram para a Inglaterra. E aí muitos nigerianos acabaram vivendo mais na pobreza, na penúria. E é isso que a gente vai acompanhar também nesta obra. E ver a luta de New Ego e de várias mulheres que acabam se unindo para trazer renda para dentro de casa. Trabalhando no comércio, no mercado. Então é legal também ver essa labuta, sabe? Feminina. Pessoas, preciso partilhar com vocês o que a Daco, que é uma das esposas junto com o New Ego, diz. Só que quanto mais eu penso no assunto, mais me dou conta de que nós, mulheres, fixamos modelos impossíveis para nós mesmas, que tornamos a vida intolerável umas para as outras. Não consigo corresponder a nossos modelos, esposa mais velha. Por isso, preciso criar os meus próprios. E acredito que esses modelos, na verdade, são ratificados pelas mulheres, mas quem os cria é a própria sociedade patriarcal. Olá, pessoas! Eu apareci aqui rapidinho no meio desse vlog, só para mostrar para vocês minhas mais recentes aquisições. Também desses três livros aqui maravilhosos. São as versões originais em língua inglesa desses outros livrinhos aqui, que eu já li e já me apaixonei. Esse daqui é a versão em inglês de O Ministério da Felicidade Absoluta. E, gente, a tradução brasileira conservou, além da capa, só que parece que ele é um pouco mais fino do que a versão em língua inglesa. Parece um calhamaço um pouco mais grosso, mas é o mesmo texto. Esse daqui, já a versão brasileira, é maior, parece ser um calhamaço maior. E esse daqui é mais fininho, pela Penguin Books, mas é o mesmo título, né? Raj. Então, a diagramação dele é um pouco menor do que a tradução brasileira. Há um espaçamento maior, na verdade, não é nem o tamanho da fonte, mas o espaçamento da versão brasileira é um pouco maior. E esse daqui, o legado da perda, ele é bem grandão, também com um espaçamento bem maior, a tradução brasileira. Já a versão em inglês, eu peguei uma versão Pocket, da Penguin Books também. Como eu comprei todos, gente, pela estante virtual em Cebos, acho que esses dois foram Cebos de São Paulo, não tenho certeza desse. Aqui a fonte é um pouco menor, porque é uma edição de bolso, mas tem o texto na sua integralidade. E eu já estou super ansiosa para reler essas grandes obras indianas nas suas línguas originais. E, gente, eu comprei esses seis livros aqui, tanto os originais como as traduções, em Cebos. Então, vale muito a pena você comprar livros usados, porque você os encontra com preços muito mais acessíveis do que se você fosse comprar novos, né, diretamente nas lojas. Esses mesmo, em língua inglesa, eles já não foram muito baratos na estante virtual. E se fossem comprados novíssimos, com certeza seriam bem mais caros. Até mais. Oi, gente, eu vim finalmente finalizar esse vlog de leitura das Alegrias da Maternidade e dizer que eu adorei o livro. E assim, a gente percebe que como essas Alegrias da Maternidade foram ironizadas dentro deste livro. E no finalzinho do romance, a gente tem noção um pouco do que a própria autora viveu. Ela se mudou pra Londres com o marido, mas depois de um tempo o marido a largou e ela teve que viver com cinco filhos e ainda estudar. Depois conseguiu se graduar em sociologia. E escreveu vários romances, peças teatrais, livros infantis. E assim, eu acho que a forma de mostrar a maternidade, não de uma forma super encantada, já vale super a pena essa leitura. E a gente vê todos os desafios que mulheres, principalmente da sociedade nigeriana, vivem. Os desafios dos homens também, mas principalmente das mulheres, eu acho que dá pra gente ver bastante. E assim, é muito sofrimento. E a gente dá de cara também com estereótipos, sabe? Estereótipos de masculinidades, de feminilidades. Aquele desafio da protagonista de sair de uma área mais rural pra ir tentar a vida na capital da Nigéria. E ela ser mais uma pessoa tradicional, sendo que se deparava com questões da modernidade, não sabia como agir. Então, é um livro que faz... que vale muito a pena ser lido. Agora, gente, porque é quinta-feira santo, dia 9 de abril. Mais tarde eu vou começar a Maratona de Páscoa. Então, vou encerrando esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou também assistir a missa pelo Instagram, porque hoje começa o Trí do Pascal. Tenham uma boa Páscoa. A gente se vê em breve. Se gostaram desse vlog, deixem seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até mais. Bye, bye!